Olá pessoal, aqui é a Jeane do canal Jeane Pinturas e o nosso vídeo de hoje vai ser esse porta pano de prato que nós vamos fazer. Eu já fiz ele, já cortei aqui no pano, né? Eu vou medir, passar as medidas. Vocês anotam aí. Ó, tem 25 de comprimento por 13. É um retângulo, na verdade, né? Aí depois você vai pegar ele, vai dobrar assim, vai dar outra dobra aqui no meio, vai acertar as pontinhas direitinho, vai vir com a tesoura e vai recortar aqui, ó. Fazer um recorte aqui, que vai virar um círculo aqui, gente. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Aí agora, eu vou fazer aqui as laterais dele. Você vai precisar, esqueci de falar, gente. Desculpa aí. Você também vai precisar de um... Aí, a tirinha de lésio, como vocês chamam aí. O lésio bordado, não sei lá. Ó, ele tem três centímetros... Dois centímetros e meio, tá vendo aqui? Dois centímetros e meio de largura, assim. E aqui, ó, ele vai tá com 25 também. Do mesmo tamanho aqui, o tecido de baixo. Vai precisar de um viés também. Do mesmo tamanho. E vai precisar de... Aqui, ó, você vai precisar de dois, né? Ó. Que é um pra um lado e o outro pro outro. Dois pedaços de viés também. Que vamos utilizar aqui. E vamos precisar também de... Aqui vai ser meio metro de cada. Deixa eu medir certinho pra gente ver, ó. Deixa eu medir aqui pra vocês. Ó. Cinquenta e três centímetros. Pode colocar cinquenta, se quiser. Eu gosto um pouquinho maior, porque na hora de dar o lacinho, fica um pouquinho... Mais... Melhor pra você dar o lacinho aqui do lado, ó. Esse pedaço aqui. Ó. Então, vamos começar. A gente vai pegar... O bordado inglês. Vai colocar aqui, ó. Desse lado de... Desse lado aqui. Avesso. O avesso do bordado. Vamos pregar aqui, ó. E vou pegar também o viés, ó. Se você quiser, pode alfinetar. Pra não sair de lugar, viu? Então, gente... Eu já preguei esse lado. Depois eu vou rebater. Agora vou pregar esse outro lado aqui. Já... Vamos rebater. Olha. Ele... Deixa eu tirar esses alfinetes daqui. Vai ficar assim, ó. Agora nós vamos rebater essa costura aqui, ó. Vamos rebater aqui. Retrocesso aqui no início, né? Vamos pro outro lado. Retrocesso. Deixa eu colocar a linha aqui. Saiu. Olha, vai ficar assim. Vou acertar aqui. Vou acertar aqui. 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 Você vai dobrar aqui ao meio. Você vai dobrar ele aqui, ó. Vai dar um cortezinho aqui, ó. No meio. Pra marcar o centro. Agora nós vamos pregar esse viésinho aqui, ó. Também vou marcar o centro dele. Vou colocar aqui, ó. Só que eu vou colocar da parte do avesso. Centro dele aqui, que eu marquei. Vai ficar aqui, ó. Junto ao pique que eu dei aqui. Vou colocar um alfinete aqui pra segurar o meio, né? E vou começar pregando ele aqui, ó. Começar aqui. Vou dar um retrocesso. Venho posturando. Vou tirar o alfinete. Dá o retrocesso aqui também. Vou pregar o outro lado. Já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal. Aqui nós pregamos os dois lados. Ó. Pregamos ele do lado avesso. E aí do lado avesso. Agora nós vamos rebater. Peguei os dois lados. Vamos rebater. Vamos começar aqui do início, ó. Vou dar um retrocesso aqui. Esse viés que eu tô usando é o viés estreito. Você pode fazer a cor que você quiser. Eu tô fazendo esse porque eu fiz um pano de prato. E eu tô fazendo pra combinar com ele. Já ensinei o pano de prato aí no vídeo. Já tem ele. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ó. Você vai dobrar e rebater aqui, ó. Em cima da linha, ó. Tá vendo? Olha como isso aqui. Ó. Aqui você chegou aqui, ó. Você vai continuar aqui até o final, ó. Ó. Chegou aqui, dá o retrocesso, né? Vamos fazer o outro lado. Olha como ficou. Agora eu vou fazer o outro lado. Dobro aqui o viés. Eu dobro ele todo aqui, ó. Pra poder passar a costura. Ajeita direitinho. Aqui. Vamos passar a costura. O retrocesso. Ó. 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 Pode pegar a tesoura pra dar uma ajeitadinha assim, ó. 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 Espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo. Se você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comentem aí, deixe seus comentários, deixe seu gostei. Agora, olha, ele vai ficar assim. Aqui no centro, nesse círculo, nós vamos pregar o viés. Aqui no centro, gente, vocês vão pregar o viés do lado avesso também. Marque aqui o meinho, dá uma dobrinha no viés pra dentro e abre essa ponta aqui. Essa beirada aqui, de onde vocês vão passar a costura. Vocês vão vir aqui, dar um retrocesso e vai virando, acompanhando o círculo. Bem devagarzinho. Vai virando e vai costurando. Levanta a agulha. Vai pregando devagar aqui, ó. Bem devagarzinho. Não dá prega, não dá nada. Só acompanhando mesmo o círculo aqui. Chegou aqui, você vai cortar. Você vai ajeitar aqui. E agora, você vai rebater a costura, o viés, né? Por este lado aqui, ó. Que você pregou, ó. Tá vendo? Você vai arrumando aqui, ó. Ó. Vai ajeitando direitinho. Até chegar aqui, ó. Viu como que vai ficar? Agora é só passar a costura, ó. Tá vendo? Olha o outro lado. Agora, vamos passar a costura aqui, ó. Ajeitou direitinho. Ajeitou direitinho. Agora, vamos passar a costura. É chatinho de fazer, mas... Não dá pra fazer. Vamos lá, então, ó. Deixa eu ver aqui o meu lado que eu faço. Porque eu tenho um lado pra poder tá pregando, né? Vou virar ele pra cá e vou passar aqui a costura. Começar desse lado aqui. Também, você vai fazer bem devagarzinho, ó. Então, retrocesso aqui. Vai fazendo, ó. Bem devagar. É um pouquinho complicado. Não dá pra fazer. Tá. Levanta a agulha quando chegar aqui na linhadinha. Vai dar super certo, viu? Dá uma levantadinha. Vai seguindo. Ó, já estamos terminando aqui. Dá um retrocesso. Pronto. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Deixa eu tirar essas linhas. Olha, pessoal, como ficou. Olha. Ó. Vai ficar assim, ó. A agulhinha do nosso vestidinho, né? Olha, aqui no finalzinho. Eu gosto de dar um nozinho. Ó. Aqui no final. Ó. Um nozinho aqui. Outro aqui. Nos quatro cantos, gente. Se vocês quiserem colocar aqueles detalhes. Uns... Uns enfeitinhos. Também pode colocar. Mas eu gosto de dar uns nozinhos aqui, ó. Que é a pontinha do viés, né? Todos eles. Pronto. Pronto. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco ele aqui no pano. Olha, o pano que eu falei com vocês... É esse aqui, ó. Que eu já mostrei aí. Já ensinei também. Por isso, eu fiz dessa cor. Vermelho com o preto e a barra de barradinho branco. Tá vendo? Agora, eu vou pegar ele aqui. E vou pegar o pano de prato. Vou dobrar ele. Assim. Vou passar ele aqui, ó. Dentro desse buraquinho aqui. Vou passar dentro dessa argola. Que eu não sei o tamanho dela, gente. É a argola pra pano de prato. Vou tornar, colocar aqui dentro, ó. Passar aqui dentro de novo, ó. Dentro daquele buraco. Vocês devem aprender. Você deve saber como que faz, né? Como que usa aí, né? Mas eu tô falando aqui, porque tem muita gente, pessoal, que não sabe como que usa. Então, eu tô explicando aqui. Olha. Vocês arrumam com calma. E vou fazer aqui pra vocês verem. Um pouquinho pra cima. Olha, o desenho vai ficar assim, ó. Dobradinho. Pode chegar um pouquinho mais pra cima. Só ajeitar com calma aí, que dá tudo certo. Viu? Vocês entenderam como é que eu fiz aqui, né? Se não entenderam, gente. Vocês voltam o vídeo. Assete novamente. Comenta aí. Que eu... O teu maior prazer de responder pra vocês. Olha. Aqui ele vai ficar assim, ó. Você vai dar o lacinho aqui, ó. Pra amarrar ele aqui, ó. Pra prender ele aqui. Você pode dar um laço. Do outro lado também, ó. Se você quiser deixar essa ponta maior, você pode deixar. Vai ficar assim, ó. Aí fica o seu bicho. Ele serve como batimão. Eu costumo dizer que ele serve de enfeito, né? E como batimão pra você secar a sua mão. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Comentem, curtem, compartilhem com seus amigos. E um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.